O Tempo Se o tempo é curto, vamos correr A fantasia, combustível pra alegria Remédio, matura, realidade do dia a dia Dezenas de amigos e a solidão Ganhar dinheiro, trabalhar Vou pra onde os meus pés me carregam Ando sem direção Se ao menos eu tivesse alguém do meu lado Se o tempo é curto, vamos correr A fantasia, combustível pra alegria Remédio pra dor, realidade do dia a dia Dezenas de amigos e a solidão Ganhar dinheiro, trabalhar Vou pra onde os meus pés me carregam Ando sem direção Se ao menos eu tivesse alguém do meu lado Mais não Mais não Mais não Mais não Mais não Mais não Amém.